Modern Warfare 3 está próximo de ser anunciado e será lançado no mês de novembro. E você está se perguntando, será que vai valer a pena eu gastar 350 mangos nesse COD mais uma vez? Nesse vídeo, vou colocar para vocês as cartas na mesa e você vai tomar a decisão se compensa você comprar o jogo ou não, beleza? Bom, alguns pontos aqui eu preciso colocar na mesa para você ter uma noção. Primeiramente, é que um jogo valer 350 reais é muito absurdo, tá? Nenhum jogo vale 350 reais, é um quarto do salário mínimo, o negócio é absurdo, tá? Então assim, não vale todo esse valor, tá? Então, tendo isso em mente, beleza, vamos para o próximo ponto, tá? Você é um jogador assíduo de COD? Você só joga COD? Você só joga Warzone, Multiplayer e tudo mais? Se você é essa pessoa, compensa você comprar o jogo. Muita gente fala assim, ah, mas todo ano eu vou ter que comprar. Cara, um ano é muito tempo. Imagina você um ano jogando apenas um jogo. Vale a pena, entendeu? Tem gente que compra, paga 300 contos no jogo, joga 20 horas, zero jogo e nunca mais encosta. Esse cara realmente, apesar da experiência dele com o game, deve ter sido legal, beleza, mas ele jogou pouco tempo. Você vai jogar durante um ano, então, levando isso em consideração, vale a pena você comprar, beleza? Segundo ponto, fala assim, Raquel, mas eu jogo só o Warzone. E quando lançar o MW3 e integrar com o Warzone, minhas armas vão estar tudo level zero e o cara que comprou vai estar level máximo. É verdade, porque o jogo normalmente, o MW3, ele vai lançar duas semanas antes de integrar com o Warzone. E nessas duas semanas, a galera grida muito as armas, tá? Mas é assim, galera, essa vantagem que o cara que comprou o jogo terá sobre você que joga só o Warzone, será a curto prazo. Basicamente por quê? Porque a galera descobre a arma meta e você upa muito exclusivamente aquela arma e vai jogar seu Warzone. Daqui duas semanas, você tem um patch e muda o meta, você upa uma outra arma. Então, assim, aos poucos, você só se preocupa em upar a arma meta e você joga com ela só no Warzone, tá beleza, entendeu? Mas, realmente, a bem curto prazo, o cara que comprou o Modern Warfare 3, o COD, ele vai ter, sim, uma vantagem sobre você. Mas, como eu falei, é bem a curto prazo, tá bom, galera? Um outro ponto que é importante também, você joga casual, você é aquele cara que joga duas vezes no mês, uma vez por semana. De repente, pra você não compense, porque a não ser que você jogue só o multiplayer, tá? Por que que eu falo pra vocês? Porque, assim, se você jogou Warzone e você comprou o COD pago, a única vantagem que você teria é upar as armas. Só que se você não joga pra upar as armas, você não vai ter elas upadas no Warzone. Então, meio que não faz sentido, tá? Você é um cara que gosta bastante de camuflagens? Você gosta de upar as camuflagens e tal e pegar as camuflagens máximas e tudo? Se você é esse cara, vale a pena. Entendeu? Vale muito a pena, porque é a única forma. Eu não vou falar que é a única forma, mas, assim, quase impossível você ruxar a última camuflagem, a mais difícil do COD, você tendo só o Warzone, por exemplo. Porque tem missão ali que não dá, galera. Não dá você fazer com todas as armas. Não tem como. Tem que ter o jogo pago, tá? Então, se você conhece alguém que conseguiu pegar a Damasco, a Dark... Como que era? Dark Eater? Não era Dark Eater. Ah, não lembro. Tá. Enfim. Obsidiana. Enfim. Você conhece essa pessoa que... Obsidiana até dava pra pegar, não chegou o Warzone, né? Se você conhece uma pessoa que pegou a última camuflagem jogando só o Warzone, deixa aqui no campo de comentário, porque eu não conheço ninguém, velho, que fez isso. Tá? Então, se você curte camuflagem, vale muito a pena você fazer isso, tá? Um outro ponto também, galera, que você vai colocar aí na sua balança, ver se compensa ou não, é se você joga somente o multiplayer. Se você é um cara que gosta só do multiplayer, vale a pena, porque o multiplayer... Só vai conseguir jogar o multiplayer se você tiver isso. Entendeu? Então, assim, vale bastante a pena, tá? Eu sou um cara que, de vez em quando, eu gosto de jogar o multiplayer, uma ranqueadinha, por exemplo, do multiplayer, eu acho muito interessante. E eu também jogo bastante Warzone, então o jogo se enquadra bastante pra mim. Apesar que eu acho ele muito caro, e realmente é muito caro, mas eu acabo usando tanto ele que compensa pra mim, entendeu? Eu não sou um cara que joga um jogo a cada semana, então pra mim, um jogo nesse naipe compensa bastante, tá? E são essas coisas, galera, que vocês aí que estão vendo esse vídeo, tem que ver se compensa ou não. Muita gente fala assim, ah, eu não vou comprar o código desse ano porque... Ah, é muito caro, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando lança o jogo, fala, pô, mano, o jogo merda, não me deixa upar a arma, não sei o quê, não sei o quê. Pois é, mas aí você tem que ver, né? Se você quer upar a arma ou se você não quer, entendeu? Infelizmente, a banda toca assim, tá? Pra você upar a arma de forma rápida, você tem que comprar o multiplayer. Se não, você vai demorar pra upar a sua arma. É assim que eles ganham dinheiro. Não tem muito o que a gente possa fazer, galera, tá? Então, como eu falei, tem que colocar na balança aí e ver o que compensa mais pra você. As cartas estão na mesa, tá? Eu vou comprar o game porque eu quero as armas, eu quero pegar a camuflagem. Por mais estressante que seja, eu quero pegar as camuflagem porque eu gosto bastante. Eu uso ela durante o código durante o ano todinho. Então, vale muito a pena. Tá bom, galera? É isso. Deixa o campo de comentário aqui se você vai comprar o próximo código Modern Warfare 3. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!